Eita que eu tô chegando, eu tô com a minha pôta Eu tô com o Vitinho, eu falo a vitória Eita suedeiro, não o Vitinho Vem com a minha direção Tá boiando, vai Eu tô com a minha direção Ah, ah, ah Vem com a tua senhora, vai Não tenho tudo o que quero, mas quero tudo que quero Vou fazer bruxaria, eu tapo um bocadinho Só pra te ver passar, botando uma sarinha Amém, eu amei, amém Joga a mão pra cima, e bate a barra mal E bate a barra mal, e bate a barra mal, e bate a barra mal E bate a barra mal, e bate a barra mal, e bate assim a barra E joga a mão pra cima, e você não vira, dá, 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 dá Cantei o grito das mulheres do meu Só pra te ver, e bate a barra mal, e bate a barra mal É, não, é o que a gente não é tão difícil Então, valeu, vem pra ele, né, que a gente não fala não é assim, ó Eu não sou o deixe, vai, vai Eu tenho tudo o que quero, quero tudo o que faço É fazer bruxaria, muito on, se a batida é passada Cantando uma saia Vai, vai crescer, vai crescer Não consigo, eu não sei Eu quero cantar não E ela só com vagões Vai salvando no balcão Ela sorriu Aleluia, sim, aí Eu sou o resto do amor Vai todas as oficinas Até o lugar do Olha a voz, faz a voz Te preparo, olha o que? Boas carinhas de amar Me desce pra mim Mostra a minha vida Me desce a mim você Me desce a mim você Me desce a mim você Amor é bebida, mas eu também eixo na igreja Aleluia, com mensagem Boqui, boqui, reba, reba Quero, ca, 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 ca E ela, que é Vem, 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 vem Beijo, beijo, clima Beijo, gritinho, dano, preciado e preciente Seus camaradas Beijo, beijo É tudo nosso, vem Aí pro primático Datum, datatum Vai balançando Datum, datatum Vai balançando Datum, datatum Vai balançando Datum, datatum Vai balançando Te pego, e ae Papiá De novo peço na porta De novo peço na dor Se ela fecha o futuro Vai te esperar Da grande Pela Fecha o futuro Vai balançando Se ela fecha o futuro Vai balançando Vai balançando Ai, 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 ai Da-tu, da-da-tu, vai balançando o amor Pega de no pé, um novo pare comigo A-no-piso, a-no-piso Não vai me esquecer e não sou, sinta perdido A-no-piso, a-no-piso Uma de bobo, uma de bobo, uma de bobo A-no-piso, a-no-piso A-no-piso, a-no-piso Vem com seu vida, me sentem, seu suor, meu filho A-no-piso, a-no-piso Eu duvido, que ajuda sempre a gente A-no-piso, a-no-piso E aí, você, esse é o primeiro Vem assim, eu não acredito Vem, 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 vem A-no-piso A-no-piso, a-no-piso Eu sou o que eu tava passando Forma de consciência Parabéns em frente Sempre pensei na hora Mas prometo por ela Eu desisto de mim Mas não desisto dela Mas não desisto dela Apenas ser bem as presentes Eu desisto de mim Eu quero um novo histórico decente Eu desisto de mim Eu desisto de mim Eu desisto de mim Mas não desisto de mim Quem sabe que eu tenho Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Fui na cor Fui na cor Mas nós vamos subir Lá no hotel de mar Fui na cor 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 Fui! Fui na cor Música Pra pegar essa mulher, pra mim e pra te choro Ruim, a palma, ruim, a palma Deixa eu beijar sua boquinha, foi a doente Ruim, a palma, ruim Toda a hora, a hora, a hora, a hora, a hora Hoje em dia, não vem mais, eu perfei de dança Quando ela ama, não tá bom, vem, vem, tá olhando Isso, eu tô em cansa e na paz, que nem ela não chega E aí Percebeu A palma, ruim, a hora, 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 a hora Com a len approche A boca Aize Cadê ous Pra mim Pedido Cadê oがоль E aí E aí E aí E aí Obrigado.